Direto da nova, Kawa Sherry Taubaté, convido a vocês a fazer um tour por essa linda loja e principalmente saber das novidades. Lançamento, Marcelo? Super lançamento, o novo Tiggo 8 Pro, a partir de R$ 194,990. Gostei do preço, agora falamos que é um tour, vamos saber um pouco mais desse carro aqui. Tiggo 5, a partir de R$ 119,990. Sabe o que eu gostei, pessoal? Tá escrito aqui, ó, Test Drive, então você pode experimentar essa maravilha. E esse branco, Marcelo? Ó, Tiggo 8 Pro, híbrido plugin, a partir de R$ 249,990, a pronta entrega. Gostei disso, então não perca tempo, hein? Eu tô vendo aqui que tem um carro já com laço, significa o quê? Pode ser seu, é isso? Exatamente, esse é o fenômeno de venda, o Tiggo 7 Sport, a partir de R$ 139,990. Gostou, não é? E olha, não tá só na loja não, você pode sair e fazer o Test Drive. Estamos falando de Nova Caô, a Sherry Taupaté. Fica onde? Avenida Charlie Schneider, 1501, telefone é o 123432-6777. É isso, aproveite, Nova Caô, Sherry. Vem pra cá.